Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só por isso, eu me desconcerto Sem fazer esforço Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Da Eline Vivi Exatamente Ah, uma italiana Um beijo para a Itália Um grande, grande, grande abraço para todas as mulheres do mundo inteiro Que se dedicam Que amam, que constroem, que se empenham a amar o próximo cada dia Porque a nossa força é inabalável Algoridoro Um grande, grande, grande abraço Mas você me liga quando é madrugada E eu não consigo não gostar da tua risada Na tua voz tão doce quando você tá cansada E eu cê me fico Insista em algo que não me leva a nada O que cê quer de mim, eu juro, eu não entendo nada Me esforço pra lembrar que cê não é minha namorada Mas fica difícil Doce quando você tá cansada E eu cê me fico O que cê quer de mim, eu juro, eu não entendo nada